Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro, aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vou mostrar todos os dados do meu canal pra você novamente, todo mês eu faço isso. Bora ver? Então pessoal, nós estamos aqui no meu canal, eu vou fazer como eu faço todos os meses, eu vou abrir aqui os dados pra vocês aqui, agora vou clicar aqui no meu YouTube Studio, né? E vou mostrar como foi o meu mês anterior aí, na verdade eu vou mostrar todos, tá? Desde quando monetizou meu canal, quanto dinheiro eu ganhei até agora, pode ser? Eu vou mostrar como foi meu maio, tá? E vou mostrar como foi desde o dia 28 de fevereiro, que foi o primeiro dia que monetizou meu canal, tá? Um dia de fevereiro, depois daí pra frente continua monetizado E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Então eu vou vir aqui, ó, nas estatísticas, no meu YouTube Studio Esse aqui é as estatísticas do meu canal, eu vou mudar aqui para maio, tá? Vou selecionar aqui maio. Então aqui nós vemos como foi o meu mês de maio Pode ver que as flechinhas, pessoal, tá tudo pra baixo Mesmo assim, não foi muita diferença do mês anterior, pelo menos eu considero que não Por quê? Eu tive um probleminha esse mês, né? Todo mundo, acho que eu já tinha divulgado, a maioria das pessoas que acompanham o canal com frequência já devem saber. Eu tive, eu fiquei doente muitos dias E assim que eu estava melhorando, assim, eu estava gripado, assim, com uma dor de garganta Uma infecção muito doida, assim, no ouvido, na garganta, tava saindo ter sol Tava com uma infecção muito forte no rosto Quando eu tava melhorando disso, eu peguei dengue na sequência, assim, ó Peguei dengue, então eu fiquei mais ou menos 15 dias de maio Até quase dia 20 de maio, mais ou menos, pra eu conseguir melhorar 100% Então se vocês olharem aqui embaixo, ó, vocês vão ver que tem dia que nem tem vídeo no meu canal Olha isso aqui Eu comecei maio até mais ou menos, eu tinha vídeos gravados Eu gravo sempre no sábado, eu gravo mais, né? Ó, dois, dois por dia, depois começou De um em um, porque eu tinha aqueles vídeos gravados Eu não podia ficar soltando mais de um, porque senão eu não conseguia gravar Mais de tão ruim que eu estava Então olha aqui, ó, um, um, um Foi indo até que não tinha mais vídeos Aí eu consegui gravar um, postei, fiquei mais uns dias sem postar, gravei um Então olha a diferença que foi Do mês de, vamos voltar aqui pra vocês terem uma noção, ó De abril Que foi o meu melhor mês até agora Olha o tanto de vídeos que eu postei, tá? Tinha dia que eu postava três Olha o tanto Só teve um dia do mês que eu postei um vídeo O resto tudo foi de dois pra cima E aí deu quase 400 dólares mês passado As flechinhas estão tudo pra cima Porque o canal cresceu muito 11 mil inscritos 564 mil visualizações 34 mil horas, né? Então, comparando com o mês de maio Realmente teve queda Mas é justificável, né, pessoal? E é uma coisa que acontece com qualquer um, tá? Então é normal Eu não achei que caiu tanto Porque olha aqui Diminuiu 70 dólares Então pelo tanto que eu fiquei ausente E não consegui postar tanto conteúdo Eu acho que caiu pouco, né? Deu ainda recebi um valor legal Olha, pra dizer Até hoje ainda continuo com um pouco de fraqueza ainda E tô bem vulnerável aí Com a imunidade bem baixa Então vamos lá Vamos comparar o mês de maio, então 325 dólares e 55 centavos Vamos ver quanto deu, então, em maio, ó 325 dólares ponto 25 Vezes o dólar hoje, né? O dólar hoje tá 4,80 Então vezes 4,8 Então só em maio Deu 1.561 reais aí com o meu canal Já é uma renda bem extra, bem legal, né, pessoal? Tô usando isso aqui pra pagar umas contas Que eu tinha aí Porque eu tinha dois empregos ano passado E é um dos motivos de eu ter criado o canal, pessoal Substituir um emprego que eu perdi, né? Fiquei só com um É porque eu sou professor, né, pessoal? Então professor geralmente trabalha em dois empregos E aí como eu tô só com um O outro tempo que me sobrou Eu tô trabalhando com o YouTube Então tá me servindo aí como uma renda extra E eu uso pra pagar as contas, né, pessoal? Então, voltando aqui Eu vou mostrar agora desde fevereiro Vamos selecionar aqui por período Vamos ver como é que fica aqui, ó Deixa eu ver Tudo personalizado Eu vou trocar isso aqui pra 28 Do... Não conseguiu? Não tá trocando? Deixa eu tentar de novo Opa, vou trocar tudo, vai 28 do 2, 2022 Então isso vai dar certo Aí Até 31 de maio Beleza? Usar Então o período Desde quando eu monetizei meu canal Até o dia 31 de maio, pessoal Olha aqui pra vocês verem Eu tive 1 milhão e 300 mil visualizações 83 mil horas assistidas no meu canal 25 mil e 300 inscritos Desde quando eu monetizei, tá, pessoal? Não tá contando antes Só do dia que eu monetizei pra frente Eu levei 25 dias pra monetizar o canal, tá? E sua receita foi de 970 dólares e 67 centavos Vamos jogar na calculadora A gente vê quanto eu ganhei até hoje 970.67 Vezes 4.8 Que deu aí 4.656 reais Então do dia primeiro de fevereiro Não, 28, né 28 de fevereiro Até 31 de maio Eu ganhei 4.659 reais Com o YouTube, pessoal Dá-lhe tosse Eu não vou cortar, pessoal Vocês me perdoam Mas eu não vou ficar cortando, não Eu não gosto de ficar cortando vídeo Vai ser sem corte, tá? É... Bem legal, pessoal O que vocês acharam? Né? Dá pra ganhar uma renda aí Eu sempre falo isso Bem legal mesmo É... O crescimento que o canal tá tendo É... Dá pra ver aqui no gráfico Que sempre tem altos e baixos Aqui, ó Olha pra você ver O dia que eu mais tive Visualização Deixa eu ver se eu não tô errado Foi esse aqui, ó Primeiro de maio Foi no dia que eu fiquei doente Eu já tava aqui pra frente O trem só desandou No dia primeiro de maio Eu tive 25.668 visualizações no canal Num único dia Né? De inscritos Vamos ver qual o dia que eu tive mais inscritos no canal, ó Esse foi esse ou esse foi esse É isso aqui, ó Os 561 inscritos num único dia Muito legal, né, pessoal? Em horas de exibição Foi esse aqui, ó 1658 horas num único dia E por último, vamos ver aí qual foi o dia que eu mais ganhei com o YouTube Será que foi esse aqui? Deixa eu ver 19,98 19,16 19,68 Olha, foi esse aqui 31 de maio Eu não sabia Foi o dia que eu mais ganhei com o YouTube até hoje Olha, faltou 2 centavos pra 20 Quase 100 reais num único dia Né? Bem legal aí Quase 20 dólares Muito legal saber É... Vamos dar mais uma fuçada A gente já tá aqui mesmo Vamos aproveitar, pessoal Vamos dar mais uma fuçada aqui Todo mundo me pergunta aí do RPM Eu vou mostrar pra vocês Eu sempre falo que o RPM dos canais é em torno de 1 dólar Eu sempre falo que o meu tá abaixo E que a maioria dos canais tá, pessoal Assim que eu comecei no YouTube Eu percebi que o RPM está caindo Então vamos aqui em receita E vamos ver como tá funcionando Olha aqui a média No mesmo período, né? A média nesse período todo Deu de 73 centavos Isso aqui é a média, pessoal Não quer dizer que todo mês é isso, tá? Vou mostrar pra vocês pra vocês entenderem melhor Quando eu comecei, olha pra vocês verem, ó No começo... Ah, não Então vou ver aqui no RPM Desculpa Aqui, ó No começo o meu RPM era muito baixo 17 centavos Depois começou 48 E foi subindo de pouquinho, certo? Então esse pedaço aqui, ó Ele entra pra média e derruba ela, tá? Mas teve dias bons, ó 95 centavos Lembra que eu falei que é em torno de 1 dólar? 95 centavos 99 Então isso aqui é a cada mil visualizações Vamos colocar no último mês Vamos ver como foi a média de maio 78 centavos Então teve um aumento aí na média Mas começou aqui em 75 Chegou até 99 Caiu um pouquinho Finalizou o mês a 88 Então é por isso que eu sempre falo Que é em torno de 1 dólar a cada mil visualizações Aqui eu tô mostrando pra vocês dentro do canal Pra vocês entenderem o que é o RPM O CPM é aquilo que eu falei É o valor que o YouTube cobra das empresas E repassa 55% dos canais Então os 55% que eles estão passando pro meu canal É esse 1,49 em média, né? Que atingiu aí o máximo Vamos ver aqui no mês de maio Vamos ver se eu consigo ver Não tá mostrando Ah, voltou 1,76, tá? O meu RPM Deixa eu ver É o maior do mês Foi esse aqui de 1,76 no dia Mas esse aqui não importa muito pra gente calcular Isso aqui importa mais pro YouTube O que importa pra gente O que eles vão pagar É o RPM, tá, pessoal? Então se eu pegar a quantidade de visualizações É... Dividir por mil E multiplicar por esse valor aqui Vai dar aqueles dólares que estão aqui no começo, né? Cadê esses 300 aqui, ó? Se eu pegar as minhas visualizações do mês Dividir por mil E multiplicar por isso aqui Vai dar esses 325,55, tá bom? Vamos fazer rapidinho aqui antes de acabar o vídeo Só pra provar Que o cálculo que eu faço nos vídeos estão certos Ó Vamos pegar aqui, ó Meio demais, certinho, né? 419 mil, certinho 419 mil Deixa eu pegar aqui Zerar 419 mil Ó, dividido por mil E aqui é aquela hora que eu falo assim Agora a gente vai multiplicar pelo RPM Que é em torno de um dólar, né? A gente não sabe quanto é do canal No caso do meu canal Foi 78 centavos Então vamos multiplicar por 0,78 Que deu aí 326,82 Às vezes vai dar um quebradinho diferente Porque às vezes não é 0,78 É 0,79 0,77, ponto 9 Alguma coisa assim E eles arredondam Então vamos ver, ó 326,82 325,55 Deu um pouquinho a mais Mas por quê? Às vezes esse RPM Ele é 0,77, ponto 6 Digamos Aí eles arredondou Pra 0,78 Então na hora que a gente faz o cálculo Dá um pouquinho a mais, ó Mas É dentro do padrão Um dólar a mais só na diferença Então Provando que é o cálculo correto, tá pessoal? O cálculo que o YouTube faz Beleza? Quem tinha essa dúvida Espero que eu tenha esclarecido Não deixa de se inscrever aqui no canal Pra você não perder nada, pessoal Seja membro aí Pra me ajudar a comprar um equipamento novo Pra esse canal aqui, pessoal Todo o dinheiro do Seja Membro Vai ser investido em equipamento novo Pro canal Pra melhorar os vídeos Obrigado por ficar até aqui, pessoal E até o próximo E até o próximo